Eu me ajudo Eu me ajudo para conversar com Ele Porque é somente Ele que entende meu clamor Minhas palavras talvez não sejam tão bonitas Mesmo assim Ele acredita e me ouve com amor Entre nós dois não há ponte nem distância Pois a minha esperança me leva ao trono dEle sim E o meu viver longe das trevas e pecados Traz esse Deus imaculado pra morar dentro de mim Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus Eu tenho luz, alcanço luz Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis Eu vencerei Vencerei O infinito já não é intrafegável O universo inexplorável São pequenos pro meu Deus E sendo assim Minha oração vai ao Seu trono A resposta é o sono Durmo bem nos braços Seus A minha alma se deleita saciada Porque a senhora marcada Jesus para pra me ouvir Ao lado dEle Sou curado, sou lavado Fico tão maravilhado Sem vontade de sair Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus Eu tenho luz, alcanço luz Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis Eu vencerei Eu vencerei Vencerei Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus Eu tenho luz, alcanço luz Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Vencerei Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Jesus Cristo condenado Um decreto assinado, prescrito pra morrer Uma ordem do palácio autorizado por Pilatos De que forma iria ser? Mandou fabricar os cravos por o aço agulhado Pra as mãos do mestre ferir Uma coroa de espinhos pra rasgar vasos sanguíneos Ordenou fazer ali Deu uma ordem ao carpinteiro, molde hoje o madeiro Para o criminoso usar Ele vai ser humilhado Os soldados açoitados Lhe ferindo até sangrar Pilatos também Ordenou o madeiro que corpou Faça em forma de cruz Por ele será levado Hoje vai ser torturado O Filho de Deus Jesus Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou chamar Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa o povo que vão lhe falar Eu que foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fundiu os tragos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo perdurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou chamar Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa o povo que vão lhe falar Eu que foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fundiu os tragos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo perdurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Vai até quem fundiu os tragos Diz a eles que eu perdoo Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo perdurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Quero salvar sua alma Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Existe uma escola Aonde Deus é o professor E ao corrigir as provas Este Deus nunca falhou Quem lê as entrelinhas Da sua vida Encontra muitas questões Mal resolvidas Mas o professor do céu Na sua prova está fazendo uma correção Onde é luta, pois ponto final Ele está fazendo uma alteração Quem aprende com Deus E decora as matérias que contém na Bíblia Sabe como terminar as frases Quando Deus entra na história Com a sua vírgula Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Vírgula 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 Não acaba assim Vírgula 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 Sabe como terminar as frases Quando Deus entra na história com a sua vírgula Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita Virgula, mas nada a atingir você O choro pode durar uma noite, mas o vírgula A alegria vem no amanhecer Pode uma mãe se esquecer do filho que nascer Mas depois de uma vírgula Deus te diz e eu não me esqueço de você Tem vírgula, tem vírgula A sua história não acaba assim Tem vírgula de Deus E uma frase de vitória escrita no fim Tem vírgula, tem vírgula O autor da vida muda a sua história Tem vírgula de Deus E no final da prova Deus assina com vitória Quando eu ouvi Aquele circunciso filisteu Afrontar o povo de Deus Quando eu ouvi Aquele circunciso filisteu Afrontar o povo de Deus Eu não aceitei Observei que Israel era temente Mas não tinha um valente Pra lutar contra o filisteu Me aproximei e me ofereci Falei com o rei e ele permitiu Me deu sua armadura emprestada Mas não deu certo pois era pesada Peguei a funda e juntei cinco pedras Tomei coragem e avancei então Entrei correndo no campo de guerra Disposto a derrotar o gigantão Ele me olhou Me mediu e zombou É esse o soldado que mandaram de valor Prometeu me matar E dar a minha carne aos corpos e me afrontou Eu olhei pra ele e no olho dele disse assim Com lança e espada e escudo vens a mim Porém eu vou a ti Em nome do Senhor O grande ele lutará por mim Em nome do Senhor ninguém vai te tocar Em nome do Senhor ninguém vai te deter Em nome do Senhor ninguém vai te parar Em nome do Senhor ninguém vai te vencer Em nome do Senhor não vão te destruir Em nome do Senhor o gigante vai cair Em nome do Senhor não vão ter que se humilhar Em nome do Senhor você vencerá Em nome do Senhor hoje será diferente A derrota de Golinha já é eminente Em nome do Senhor o grande é quem perde E o pequeno é quem vence Então vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensar que você vai morrer Entra de cabeça erguida Usa o que Deus te deu Se eles tem bolinhas pra lutar Você tem a Deus E o final é gigante caindo Você se alegrando No meio do povo Deus te exaltando Feliz teu fugindo Inimigos correndo Você dando glória e a guerra vencendo Quem viu exaltou e até duvidou Vai ter que te ver saindo vencedor Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor Então vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensar que você vai morrer Entra de cabeça erguida Usa o que Deus te deu Se eles tem bolinhas pra lutar Você tem a Deus Então vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensar que você vai morrer Entra de cabeça erguida Usa o que Deus te deu Se eles tem bolinhas pra lutar Você tem a Deus E o final é gigante caindo Você se alegrando No meio do povo Deus te exaltando Feliz teu fugindo Inimigos correndo Você dando glória e a guerra vencendo Quem viu exaltando Quem viu exaltou Quem viu exaltou e até duvidou Vai ter que te ver saindo vencedor Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor Então vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensar que você vai morrer Entra de cabeça erguida Usa o que Deus te deu Se eles tem bolinhas pra lutar Você tem a Deus Se eles tem bolinhas pra lutar Você tem a Deus Se eles tem bolinhas pra lutar Você tem a Deus Se eles tem bolinhas pra lutar Você tem a Deus Mais uma vez perdi o sono E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual brasa Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera acuada Sem vontade de sorrir Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me dizia sim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar Para Deus e dizer não há vão É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Ele está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vão te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vão te falar É tempo de influenciar Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me dizia sim Ore mais Consagre mais Vigie mais Percorre mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus É tempo de buscar a Deus E dizer não há pau É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Ele está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vão te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vão te falar É tempo de influenciar É tempo de influenciar É tempo de influenciar Às vezes Deus nos prova Às vezes Deus nos aperta Nos coloca no deserto Sozinho, sem afeto Para nos ensinar Só vejo areia e mais nada E pra acabar faltou água Não tem mais jeito para mim Acho que chegou, foi o meu fim Eu vou morrer aqui A farinha da panela acabou O azeite da botija agora secou Estou como uma árvore cortada Como caça derrubada Como vale de ossos secos Que morreram na batalha Mas o Deus que prova me deu ordem Pra profetizar Eu vou profetizar Que o deserto que está seco em água vai se tornar A farinha da panela vai multiplicar O azeite da botija vai sobrar Eu vou profetizar A árvore que foi cortada ficou a raiz Deus ao cheiro das águas fez ela crescer A casa que está caída vai ser levantada Quando eu profetizar Quando eu profetizar vai acontecer Vai acontecer Deus vai permitir O plano que está traçado do papel vai sair Quem tentar ficar na frente vai ser derrotado Não há quem possa impedir quando Deus quer agir Só vejo areia e mais nada E pra acabar faltou água Não tem mais jeito para mim Acho que o que chegou foi o meu fim Eu vou morrer aqui A farinha da panela acabou O azeite da botija agora secou Estou como uma árvore cortada Como casa derrubada Como vale de ossos secos Que morreram na batalha Mas o Deus que prova me deu ordem hoje Pra profetizar Eu vou profetizar Que o deserto que está seco em água vai se tornar A farinha da panela vai multiplicar O azeite da botija vai sobrar Eu vou profetizar A árvore que foi cortada ficou a raiz Deus ao cheiro das águas Deus ao cheiro das águas fez ela crescer A casa que está caída vai ser levantada Quando eu profetizar Quando eu profetizar vai acontecer Só mesmo o milagre explica Não tem lógica humana para definir No trajeto No trajeto ficaram as marcas Tudo conseguiu Tudo conseguiu te abater Pois a mão de Deus na frente Estava pra te proteger Foi a mão de Deus Que sempre te guiou Diante do inimigo Deus te preservou Foi a mão de Deus Formando uma ponte Quem chorava no vale O Deus foi honrado Hoje canta no monte Foi a mão de Deus Que sempre te guiou Diante do inimigo Deus te preservou Foi a mão de Deus Formando uma ponte Quem chorava no vale E por Deus foi honrado Hoje canta no monte Passou pela fornalha Passou pelo deserto Seu estágio Seu estágio foi na cova Conhecendo Deus De perto E mesmo isso Tudo conseguiu Te abater Pois a mão de Deus Na frente Estava pra te proteger Foi a mão de Deus Que sempre te guiou Diante do inimigo Deus te preservou Foi a mão de Deus Formando uma ponte Quem chorava no vale O Deus foi honrado Hoje canta no monte Foi a mão de Deus Que sempre te guiou Diante do inimigo Deus te preservou Foi a mão de Deus Formando uma ponte Quem chorava no vale O Deus foi honrado Hoje canta no monte Foi a mão de Deus Que sempre te guiou Diante do inimigo Deus te preservou Foi a mão de Deus Formando uma ponte Quem chorava no vale O Deus foi honrado Hoje canta no monte Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Quem diria Quem diria que as marcas Que o tempo te causou Te sustentariam Em meio aos vendavais Que você passou Quem diria que a tempestade Que enfrentou Ao amanhecer Te fariam de Deus Depender Quem diria que as guerras Quem diria que as guerras Que você travou Eram partes do plano Que Deus sonhou Quem diria que as rosas Do teu jardim Seriam regadas Com as suas lágrimas Com as suas lágrimas Mesmo ferido Quantas guerras Você teve que enfrentar Cada processo Te ensinou A superar As provas Fazem parte Da vitória Mesmo cansado Caiu Caiu E levantou O silêncio E a espera Suportou Cortaram Sua raiz Mas se recuperou Quem diria Que o secreto Ia te mudar Que a dor Produziria Sorrisos Pra cantar Como se nada Estivesse acontecendo Estás aí A adorar Quem diria Que na dor Forte Choro teria Que a carta Que escreveu Deus responderia Quem diria Que a solidão Que te abateu Te ensinaria A ser amigo De Deus Mesmo ferido Quantas guerras Você teve que enfrentar Cada processo Te ensinou A superar As provas Fazem parte Da vitória Mesmo cansado Caiu E levantou O silêncio E a espera Suportou Cortaram Sua raiz Mas se recuperou Quem diria Que o secreto Ia te mudar Que a dor Produziria Sorrisos Pra cantar Como se nada Estivesse acontecendo Estás aí A adorar Quem diria Que na dor Forte Choro teria Que a carta Que escreveu Deus responderia Quem diria Que a solidão Que te abateu Te ensinaria A ser amigo De Deus Pode chorar Estou te consolando Pode chorar Tua alma Estou curando Pode chorar Receba Receba o abraço Do Espírito Santo Pode chorar Estou te renovando Pode chorar Estou te levantando Pode chorar Estou enxugando O teu pranto E em meus braços Filho Eu estou Te carregando Quem diria Quem diria Que o secreto Ia te mudar Que a dor Produziria Sorrisos Pra cantar Como se nada Estivesse acontecendo Estás aí A adorar Quem diria Que na dor Forte Choro teria Que a carta Que escreveu Deus responderia Quem diria Que a solidão Que te abateu Te ensinaria A ser amigo De Deus Quem diria Quem diria Eu tenho um pai Que me ama Por inteiro Que cuida de mim E me livra Dos meus medos Que sempre me escuta E me atende Quando eu chamo Eu não sei viver Sem esse pai Pois eu o amo Nas noites em claro Ele sempre é meu amigo Contigo Converso com ele E ele E fala comigo Falo do que sinto Do meu sofrimento Que me consome Ele me olha Com um olhar de amor E me responde Me diga Quando foi que eu Já te deixei Só Me diga Quando foi que eu Já deixei De te responder Me diga Quando foi que eu Já deixei De falar Me diga Me diga Quando foi que eu Comigo Contigo 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 Comigo Me diga Comigo o barco não afunda Comigo o tsunami não inunda Comigo na frente não tem muralha Comigo você entra na fornalha Comigo esse mar tem que se abrir Comigo esse gigante vai cair Comigo o Egito não te prende Comigo até perdendo você vence Comigo, comigo, comigo Você está comigo, comigo, comigo Não tem nenhum perigo, perigo, perigo Pois eu estou contigo, contigo, contigo Contigo quando andas, contigo quando sentas Contigo quando deitas, contigo quando pensas Contigo no deserto, contigo estou por pé Contigo na batalha, contigo na fornalha Eu estou contigo, contigo de noite a dia Na tristeza ou na alegria Contigo até no escuro Contigo até o fim do mundo Estou contigo até o fim do mundo O que você vai? Você vai ficar pensando desse jeito Lamentando pelo que passou com essa dor no peito Hoje é um novo dia que Deus fez para você E o que Ele prometeu em sua vida vai acontecer Se levante, pois você tem muito chão para andar Irmão, você vai ter muita história pra contar Quem te viu passar no vale vai ver Deus honrar sua fé E quem duvidou, irmão, vai ver Deus te colocar de pé Esqueça o que passou e comece a marchar Pois você tem promessa, ela se cumprirá Deus vai restituir o que você perdeu Creia agora que o milagre já aconteceu Pois Deus não te chamou pra ser o perdedor Ele te escolheu pra ser o vencedor E age o que houver, Deus vai honrar sua fé Adore ao Senhor Vai adorando, vai louvando que Deus vai agir Esse gigante em sua frente vai ter que cair Vai exaltando que o deserto logo vai passar Do outro lado a vitória você vai cantar Vai adorando, vai louvando que Deus vai agir Esse gigante em sua frente vai ter que cair Vai exaltando que o deserto logo vai passar Do outro lado a vitória você vai cantar Se levante, pois você tem muito chão para andar Irmão, você vai ter muita história pra contar Quem te viu passar no vale vai ver Deus honrar tua fé E quem duvidou, irmão, vai ver Deus te colocar de pé Esqueça o que passou e comece a marchar Pois você tem promessa, ela se cumprirá Deus vai restituir o que você perdeu Creia agora que o milagre já aconteceu Pois Deus não te chamou pra ser o perdedor Ele te escolheu pra ser o vencedor Ele age o que houver, Deus vai honrar sua fé Adore ao Senhor Vai adorando, vai louvando que Deus vai agir Esse gigante em sua frente vai ter que cair Vai exaltando que o deserto logo vai passar Do outro lado a vitória você vai cantar Vai adorando, vai louvando que Deus vai agir Esse gigante em sua frente vai ter que cair Vai exaltando que o deserto logo vai passar Do outro lado a vitória você vai cantar Vai adorando, vai louvando que Deus vai agir Esse gigante em sua frente vai ter que cair Vai exaltando que o deserto logo vai passar Do outro lado a vitória você vai cantar Vai adorando, vai louvando que Deus vai agir Esse gigante em sua frente vai ter que cair Vai exaltando que o deserto logo vai passar Do outro lado a vitória você vai cantar Você vai cantar Você vai cantar Você vai cantar Do outro lado você vai cantar Acalma tua alma angustiada Deus está vendo tudo e vai responder Não é do seu jeito, é do jeito Dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Não importa o que está acontecendo Fica tranquilo, Deus está resolvendo Não é do seu jeito, é do jeito Dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dele Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida tudo volta ao lugar E quando Ele cuida te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dEle Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida tudo volta ao lugar E quando Ele cuida te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Enquanto tu adora, Deus vai respondendo Enquanto tu adora, Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Deus cuidando está Está chegando a hora A nossa trajetória A nossa trajetória será interrompida Por aquilo que foi dito pela boca de Deus Filho contra pai, nação contra nação O amor se esfriando, acabou a compaixão Profetas mentirosos, mentindo no altar Cantores que se vendem, já não sabem adorar A mídia iludindo, a mente dos meninos Não dá para aceitar A promiscuidade, o mundo a ver como normal Os homens se matando por coisas tão banais Muitos crentes aceitando, a mentira e vai levando Sem com o céu se preocupar Mas Ele virá Ele virá Ele vem para buscar o que não se perdeu Ele vem para levar o que não se vendeu Ele vem para arrancar Ele vem para arrancar as máscaras que estão enganando o povo de Deus Ele vem para provar que vale a pena ser fiel Ele vem para mostrar que o seu lugar é lá no céu A igreja preparada Já canta maranata Cada hora vem Senhor Jesus Profetas mentirosos, mentindo no altar Cantores que se vendem Cantores que se vendem, já não sabem adorar A mídia iludindo, a mente dos meninos Não dá para aceitar A promiscuidade, o mundo a ver como normal Os homens se matando Os homens se matando por coisas tão banais Muitos crentes aceitando, a mentira e vai levando Sem com o céu se preocupar Mas Ele virá Ele vem para buscar o que não se perdeu Ele vem para levar o que não se vendeu Ele vem para arrancar as máscaras que estão enganando o povo de Deus Ele vem para provar que vale a pena ser fiel Ele vem para mostrar que o seu lugar é lá no céu A igreja preparada Já canta maranata A hora vem Senhor Jesus Ele virá Muito em breve vai sair uma notícia De um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Esse povo era o povo de Deus Ele virá Ele virá